Fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo de hoje eu queria perguntar pra vocês se ficou melhor a qualidade aqui do vídeo Do áudio né, não do vídeo Com o microfone aqui, eu tô usando o microfone de mesa Eu não sei se vai mudar muita coisa, então comenta aí Eu ainda não gravei nenhum vídeo desse tipo Então eu não tenho noção se vai ficar melhor ou não Então comenta aí só pra mim saber o feedback de vocês Se não no próximo vídeo eu já volto gravando com o áudio da câmera e esquece esse negócio aqui Bom, antes de começar o vídeo de hoje também eu queria pedir pra vocês me seguirem lá na Twitch rapaziada Porque como eu tô postando pouco vídeo aqui no YouTube Eu consigo fazer bastante live lá na Twitch Quase todo dia eu tô fazendo live Como tem pouca gente assistindo, eu consigo dar atenção pra todo mundo Então cara, aproveita, segue eu lá na Twitch Vai ser o primeiro link na descrição e também nos comentários Lá eu tô fazendo react, tô jogando, tô trocando ideia Eu vou beber, eu fico bebendo lá na live Então mano, tá muito legal Eu fiz o react do anúncios do bairro Que tinha muita gente pedindo lá na live Então cara, segue lá que senão você tá perdendo muita coisa No vídeo de hoje eu quero reagir com vocês aqui Deixa eu abrir aqui o vídeo antes que eu esqueça Chama Hino de Portugal cantado por 10 milhões Três pontinhos Arrepiante Esse é o título do vídeo do canal Deixa eu ver aqui BM Extreme Cara, vamos ver O vídeo tem um minuto e pouquinho Porém, cara, tem mais de 100 milhões de views 100 milhões de views é foda O vídeo tem mais de 100 mil views E então cara, eu acho que a galera deve tá curtindo Deve tá muito bom o vídeo, tem bastante likes Então, eu acredito que vai ser um bom vídeo Vamos ver junto como é um react Eu não vi ainda, então não tem como eu falar se vai ser bom ou não Então não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se eu não for inscrito Me segue nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição aí Eu aviso Nossa, começou a passar 300 caminhões aqui na rua Lá no Instagram eu sempre aviso quando vai ter vídeo novo Ou quando eu vou fazer live Então às vezes você não tem a notificação no YouTube Ou na Twitch Mas lá no Instagram você acaba vendo Vamos ver, rapaziada Cantado por 10 milhões E aqui tá com uma imagem de vários soldados Ali parado pra cantar Não sei como que vai ser Mas vai ser Porque aí eu vou vir aqui no canto da tela E aí eu boto ali pra vocês Vamos lá então Vamos lá então 3, 2, 1 e Gol Vamos ver se a gente vai arrepiar A portuguesa O nome da música No estádio é muito bonito Cold weather Cold weather Cold weather Viva Portugal! Viva Portugal! Ah, o vídeo é curtinho, cara, tem um minutinho. Como eu falei pra vocês, o vídeo era bem curtinho, mas eu achei legal, interessante de trazer aqui no canal. Rapaziada, como é um react, não tem como eu saber como que vai ser o vídeo antes de eu assistir, então, sabe, já é uma surpresa pra nós todos ao mesmo tempo, mas cara, eu curti. Eu imaginei que fosse algo desse tipo, porque tava ali, o vídeo cantava por 10 milhões, então eu falei assim, há bastante imagens da população de Portugal cantando hino. Eu imaginei que fosse mais ou menos isso, mostrou bastante no estádio, mais daquela final da Euro, né, 2016, com o gol do Éder em cima da França. Que gol, mano, que vitória. Cara, muito bacana, muito bonito. Eu acho que, como eu não sou de Portugal, eu não vou me arrepiar da mesma forma que eu acredito que vocês se arrepiam vendo esse tipo de vídeo. Não é a mesma sensação, não tem como. Por mais que eu goste, por mais que eu acompanhe muitas coisas e eu vivo aqui, tipo, com vocês, mano, meu canal só tem português, então apesar de eu estar sempre assim, eu não consigo me arrepiar da mesma forma que vocês se arrepiam. Acho que só um português mesmo consegue ter essa sensação. Eu já fiz um vídeo reagindo aqui ao hino de Portugal, mas faz bastante tempo e eu não lembro muito bem. Nesse vídeo aqui não dá pra gente ver muita letra. Tem a letra aqui na descrição, ó, é a edição Bruno Maia, o autor da música é Henrique Lopes de Mendonça de 1890, o nome da música é A Portuguesa e Hino de Portugal. Aparentemente é um hino curto, eu não sei se o hino fica maior ou não, mas aparentemente é um hino curto. O legal é ver os comentários, ó, tem um cara, primeiro comentário aqui, ó, o nome do cara é, sou brasileiro, vivo a trabalhar aqui há alguns anos, posso dizer, eu amo Portugal, eu acho o hino de Portugal maravilhoso, já andei a trabalhar em outros países aqui na Europa, mas nenhum se compara a Portugal, pra mim Portugal é tudo. Olha que legal. Bom, quem sabe um dia a gente não consegue ir pra Portugal pra conhecer um pouquinho, né, parar um pouco de ver as coisas só de longe, mas ver mais de perto também. Bom, rapaziada, como eu falei pra vocês, era um videozinho curto que a gente ia reagir, mas eu acredito que traga a emoção ainda mais pra vocês do que pra mim, né, pra vocês que estão assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de comentar se a qualidade ficou pior ou melhor, tá, eu quero saber de verdade esse feedback só pra mim ter ideia, senão no próximo vídeo eu já trago gravando com o microfone da câmera, aí eu não uso mais o microfone aqui de condensador. Então comenta aí, não esquece de ir lá nas redes sociais, meu e a minha Twitch também segue aí que é muito importante. E até o próximo vídeo, tem uns vídeos que vocês me mandaram já pra me reagir, eu vou trazer aqui no canal, fiquem tranquilos, tá, eu vou trazer, mas é isso então, até o próximo vídeo e fui, beijo.